Fala galera, aqui é aquele momento que todos adoram, que todos amam, que todos estavam esperando a subidinha mais um pouquinho na RTA aqui, vamos ver se a gente consegue nossa perna agora, vem perna, não tem cara de perna isso aqui, ok galera, vamos começar a subir, vamos fazer o seguinte galera, a cada 5 vídeos eu paro aqui de RTA pra gente, bem bonitinho, 5 videozinhas, 5 lutinhas, 30, 29, 28, 27, 26 são as 5 lutas, pra não ficar um vídeo aí muito grande, ficar aquela coisa que a gente consegue fazer, vamos ver o que a gente vai pegar, monstros do meta hoje, que nem da outra vez, vocês adoram ver, esperando te pegar aqui, aqui que ele vai restartar, rapaz, acho que esse cara caiu, não, esse maluco caiu, velho, o combado ainda pegou a minha franja, internet nesse celular, acho que não tá muito boa, é um celular novo que eu comprei, xiaomi aqui, vamos pegar os pics que esses cara costuma pegar com Fran, eu acho que eles costumam, acho que o Verde Haile vai nesse, pode ser um bom first ali, vamos ver o que ele vai querer pegar agora depois, talvez ele pegue Triana, esses cara gosta de proteger bastante uma Fran da vida ali, ou pegam mais Bruisers mesmo, talvez eu teria, talvez cara, seria melhor ter começado de Shihou, ah, o cara pegou meu Shihou, ah, beleza, beleza, tranquilão, beleza, eu vou pegar a Diana, porque também, a Diana é um meta bem câncer, e vamos pegar o que mais aqui, vamos pegar a Seara também, porque foda-se, Seara é boa, contra essas pragas aqui, E nesse, pra completar aqui, não adianta pegar a imunidade nesse caso mesmo, realmente, Ahn, tô pensando em banir mesmo o Okeanos, não, tô pensando em banir uma coisa ali, né, melhor, cara, eu não queria pegar a Iris e o Verde, mas eu vou ter que pegar a Iris, eu acho, vai ficar faltando Streak nessa coisa, se eu pegar só um, o cara tem imunidade, eu não quero banir a Fran, Então, vamos banir a mesma, banir o Okeanos, eu não quero ele estar tão ali mesmo, Peguei, eu só fui obrigado a pegar a Iris, por que que eu peguei a Iris? Porque eu não queria banir outro boneco, Eu não queria banir outro boneco, eu queria banir o Okeanos, tipo, se eu fosse banir a Fran, Que ela tem imunidade, né, praticamente, a única imunidade do outro time, eu teria pegado outro banco, Enfim, vamos lá, Eles começam a estar tão, Vamos dar silence nela aqui, O foco é Fran mesmo, já que, Tá ferrada, Tá muito ferrada, minha filha, Ok, Fran tá down, ela tem silence, Acho que esse cara vai tentar focar muito ali no meu verde, Não, por que que você tá com a Diana? Por que que você tá com a Diana? Vai no verde, meu filho, o verde tava com barra cheia, Esquisito, mano, ah sei lá, o cara já desistiu, Enfim, Acho que não faz sentido, porque o cara já tinha desistido do primeiro pico, então, Whatever, Talvez ele não esperava um verde tão rápido assim, Pegou o G3 esse aqui, Ahn, Vamos pegar esse aqui, Fran? Cadê a Fran? Esses caras tudo frescos, dá hora pegar esses piques aqui, Então, A gente ainda tem Diana e Shihou do meta, Ok, Ahn, Shihou não vai ser um pique tão bom, Já que o cara pegou o G3, Mas a gente pode pegar ainda Diana, Ou a gente pode pegar o que? Eu tô pensando em deixar o Ragdoll passar nesse caso aqui mesmo, Bom, Considerando esses piques aqui, Acho que eu posso pegar ele, Ahn, Vou pegar Diana ainda, Ok, Agora a gente pode pegar até uma Varys, Inclusive, Eu acho que a Varys vai ser legal nessa comp aqui, Pega Varys, Quem quer ver como é que tá a nossa comp? A gente provavelmente vai startar, Eu quero banir, Acho que o Ragdoll, Não, nesse cara vai ter que ser o Ragdoll mesmo né cara, Só que ele vai dar muita barra pro cara, E vai ser um time meio chato de lidar contra, Tipo ao longo termo assim né, O problema é que eu acho que ele tá, Tem que tomar com essa perna logo, Eu acho que vai faltar dano, Eu acho que vai faltar dano, Vamos ver, Não, Morreu, E aí E aí E aí Ahn, Não posso ter só defense break nele, Eu acho, O Revenge na coisa pode até ser, Mas que a gente prova que a gente vai acabar focando nela mesmo, A internet parece que tá caindo, Inclusive, Muito legal isso, Ainda bem que voltou, Ainda bem, A gente pode bater nela, Porque a gente tem comunidade aqui, Então tudo tranquilo, Tentar dar o stun nela, Certinho, pegou o stun, Vamos sentir quando a gente vai matar ela, Não, Não conseguiu matar, Mas a gente tem o Oblivion ainda, Porcaria, Pegou duas vezes o Oblivion, Que é de duas vezes Glance, Que inferno, Agora complicou um pouquinho velho, Não posso bater no cara ali, Vou depender de próprio, Caralho velho, Tomei muitos stun no final dessa luta velho, Se ela procasse eu ganhava essa aqui, Nossa o cara procou, Adeus, Rapaz, Bom, Não vai adiantar muito, Depois da imunidade mesmo, Opa, Opa, Como eu ia dizendo, A gente pode até matar ela, Inclusive agora, Porque ela está quase à beira da morte mesmo, Vamos buffar, Vamos nos buffar aqui, Inclusive, Ok, Agora está mais de boa, O cara tinha 2500 pontos, Ponto pra caralho, Metinha nojento da porra velho, Vamos ver, Próxima luta, Ó, O cara pegou, Vamos continuar pegando nossos piques aqui, Nem naquela luta passada, É, A gente pega uma diana, Um shihou, Depois, O cara vai querer pegar triando, Estou sentindo, Não? Olha quem que ele pegou, Que coisa, Que a gente pode, Inclusive, Vai pegar, Ah, Várias, Vamos pegar um shihou, O shihou vai bem aqui, Eu acho, Ah, Várias por causa da perna, Ou não? Vamos pegar, Vai, Puta que pariu, Acabou indo no tessai, Não deu tempo, Rapaz, Não deu tempo, Rapaz, Não deu tempo, Provavelmente esse cara vai banir, Eu vou pegar a imunidade de última, Eu acho, A imunidade de última ficaria bom, Mas é o que eu acho que ele vai banir, Se eu pegar minha imunidade de leste ali, Cara, Ele pegou minha bet, Só porque sem querer eu mostrei bet? É isso mesmo? Não, Ou será que ele já pegou, Porque ele queria, Que esquisito, Cadê Amélia? 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 Puta que pariu, No último segundo, No último segundo, Eu já imagino que ele ia banir isso aqui, Eu já imagino que ele ia banir isso aqui, Mas eu queria ter pegado o mesmo Avares, Que droga, Que droga, Então né, o que que eu faço? Não tem mais o que fazer, Tipo, Posso dar oblivion nela, Só que aquela cor não vai curar, Então, o que que eu posso fazer é só, Só focar ela nela, Não tem muito o que fazer, Era pra eu ter pego o Tessarion, Eu já matava pelo menos a perna no primeiro turno, Vou tomar um cura agora, Desse time velho, Quero ver quem que vai sobrar pra contar a história agora, Droga, Era pra ter sido, O outro lá, Vou usar a segunda skill, Por causa que dá mais dano, Não vou arriscar, Ah, como esse meta é nojento, Como esse meta é um nojo, Um lixo de meta, Puta que pariu, Que meta nojento, O macaquinho está protegido, Que meta nojento, Caralho, Que meta mais fucking nojento esse, Rapaz, eu pego umas coisas, Tipo assim, Você vai perder essa aqui, Só que você não perde, Entendeu o que? Os meus são nojentos, A Vanessa é nojento, O macaco é duas vezes mais nojento, O verde é de três vezes mais nojento, É tudo nojento velho, Esses monstros, Você põe que vocês por refriu em essa merda velho, Alguém me perguntou no último vídeo, As zonas da Vanessa, Aqui ó, As zonas da Vanessa aqui ó, Assim ó, Agora que a gente começou, Vamos começar com o Fran, Que a galera adora pegar esse boneco, Ok, Esse cara vai ver, Que vai ser essas putaria aí de fogo né, Então a gente pega esse aqui, E pega a Garo, Ou pega a Garo, Não, A gente não precisa pegar esse aqui não, Vamos pegar o Garo, Cadê o Garo? Meu Deus, Cadê o Garo? Cadê o Pataki? Aqui então, Vou pegar o Juno, Doach, Banho uma lá, E vamos ver o que que vai virar esse aqui, Esse daqui não foi nada no meta, Tipo, As outras partidas tipo, Vou pegar boneco do meta, Isso daqui eu tô pegando os bonecos, Tudo do tipo, Que eu não pego nunca essas merda aqui né, Caralho, É um ganho de Swift essa merda ainda, Pra piorar, Ih, Eu vou tomar um, Coisa na cara aqui, Que vai me fuder, Eu tava usando Speed Lead ainda velho, Do Garo, Meu verde tinha 190 de Speed ainda, Esse cara tá subindo agora, Porque ele é C3, C3 não tem runa assim, C3 não costuma ter runa assim não, Vê se a gente consiga dar stun em alguém, Tem que matar essa piranha aqui, E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A INFERNO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí I know what's up, you can have it all, watch me rip it up. I'll admit it, you got me feeling hella love, even when it's goin down, know that we gon' rip it off. Youngshot caller, always been a baller, know that you're the one. I can feel it in my heart, yeah, I won't stop judging me going come harder. I can see who I are, girl. I can never ever find the right word, don't wait to see who I are. Cara, ultima partida que eu vou fazer aqui por que minha internet ta uma porcaria, velho. Vou acabar perdendo alguma luta ainda por causa que a internet não tá colaborando. Vai dar desconect aí. Inclusive essa luta eu acho que pode dar problema aqui. Olha lá. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente voltar. Não faço ideia do que aconteceu. Não faço ideia. Só sei que parece que tá muito feia a situação aqui. Puta, ela não gritou. Vanessa não gritou. Ah, vai foder, né? E eu acho que... Mas realmente não é nosso dia de sinto. Não sei nem se a Vanessa... Nem vi se a passiva da Vanessa coisou ou não. Não sei nem se a todos. Não sei nem se a Agree. Deus te abençoe. Não sei. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?